O Porto de Santos é competitivo? Estratégicamente, ele é um porto bem localizado, próximo ao grande mercado consumidor, que é São Paulo, é um porto competitivo e tem grandes investimentos dos terminais. Agora, nos últimos anos, Nívio, existe alguma coisa que tem feito com que essa competição se diminua em relação ao Porto de Santos? Por exemplo, a gente tem dados aqui que de 2010 a 2017, o volume de unidades de cargas de 20 e 40 pés de importação de longo curso teve aumento em Santos de 34%. Só que em Santa Catarina, esse aumento foi de 86%. O que acaba provocando esses números tão discrepantes? Esse número se deve à guerra fiscal entre os estados. Hoje, nós temos um ICMS básico em São Paulo de 18%, sendo que no Porto de Santa Catarina, nós temos um incentivo chamado pró-emprego, que você paga 4%, ou seja, a diferença é bem grande. Então, esse é um problema que seria do governo de estado, é isso? Exatamente. É a chamada guerra fiscal. Ou seja, o Porto, o estado de Santa Catarina, através dos seus portos, ele concede um incentivo e no custo final, esse valor é bem menor e o produto sai bem mais barato. E como que o Porto de Santos poderia se readequar a isso? Existem estratégias ou é algo simplesmente político? Na verdade, não seria o Porto, seria o governo do estado de São Paulo criar uma forma de combater essa fuga de cargas para os portos de Santa Catarina. Essa seria a saída. Às vezes, a gente escuta que algumas empresas criam filiais de fachada, ou seja, como se a carga não caísse aqui no Porto de Santos e ela fosse direto para Santa Catarina, quando, na verdade, isso não acontece. Essa é uma denúncia. Isso procede? Você acha que existe mesmo esse tipo de fuga de carga, mas que não é real? Na verdade, essas empresas criam filiais em Santa Catarina, embarcam essas cargas para os portos de Santa Catarina, elas são liberadas pelos portos de Santa Catarina, mas o grande mercado consumidor dessas cargas acaba sendo o estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo, além de perder 4% de ICMS, porque isso é acreditado na conta fiscal do importador, ele ainda tem uma perda dos serviços que são feitos no Porto de Santos. Ou seja, cada container que deixa de chegar no Porto de Santos e para num dos portos de Santa Catarina, a prefeitura perde ISS, os terminais perdem um valor de armazenagem, os despachantes, a sua comissão, as transportadoras, os transportes. E as seguradoras. E esse dinheiro, que seria gasto na região, acaba não vindo para a região de Santos. Acaba afetando, na verdade, toda a economia local, né? Sim, exatamente. E aí a gente acaba falando na questão de geração de emprego também. O quanto de emprego tem se perdido aqui na nossa região por conta dessa questão do ICMS? É para mensurar isso, é um pouco difícil, porque nós vivemos uma época de crise. Nós estamos aí há 3, 4 anos numa profunda crise, com um aumento substancial do dólar. E essa fuga de cargas para os portos de Santa Catarina. Então, num contexto geral, o desemprego foi muito grande, Roberta. Mas você não consegue mensurar o que foi para o Porto de Santa Catarina e o que é responsabilidade da crise. Agora, o senhor acha que as nossas autoridades, elas têm ciência dessa questão da fuga dessas empresas para outros portos, por conta do alto índice, da alta cota do ICMS? Sim, no ano de 2014, eu e o Hamilton, que é um consultor de ICMS, ele presta serviço para o sindicato, fizemos um trabalho, um trabalho até bem esmiuçado sobre a perda, sobre a fuga de cargas do porto. E entregamos isso para a Secretaria de Administração Tributária em São Paulo, o governo do estado de São Paulo. E não tivemos nenhum resultado em cima disso. Quer dizer, não é falta de ciência, é falta de ação do governo? Eu acho que pelo volume de ICMS que é arrecadado, o governo do estado de São Paulo não sente tanto essa fuga de cargas. Quem é o maior prejudicado, então, nessa situação? Toda a cadeia logística, o Porto de Santos, todos os entes, todos os players que atuam no Porto de Santos. Uma transportadora, um despachante, um terminal, uma seguradora, enfim, toda a cadeia logística do Porto de Santos. Claro que não se vai fazer uma guerra entre os estados, mas a gente está falando do maior porto da América Latina que está perdendo espaço para o Porto de Itajaí, que é um exemplo, o Porto do Espírito Santo. O que dá para se fazer efetivamente? Tem algo a ser feito ou precisa esperar o governo do estado tomar uma decisão em relação a isso? Eu acho que o correto seria que o governo federal unificasse as alíquotas de ICMS. E aí não haveria disparidade entre você embarcar uma carga para um porto ou para outro porto. Isso seria o possível. Agora, vou falar um pouquinho sobre a paralisação dos aduaneiros, que é até... Até os fiscais aduaneiros, que é a questão dos auditores, né? Isso. Isso já está acontecendo há um bom tempo, né, Anívio? Essa paralisação. Sim, desde o ano passado nós temos essa paralisação por conta de um acordo que o governo fez com os auditores. Nós acompanhamos isso bem de perto porque é a nossa área. Não nos cabe julgar se a greve é legal ou não é legal. Eu acho que isso está fora de cogitações. Eu acho que é um acordo entre governo e auditores. Mas nós acompanhamos com uma preocupação muito grande essa greve. Porque isso causa um atraso nas mercadorias que são parametrizadas no canal vermelho. Para que o telespectador entenda, hoje a Receita Federal trabalha com análise de risco. Então, as empresas, os despachantes, os terminais que eles consideram seguros, eles têm um canal verde, nós chamamos de canal verde. Então, a mercadoria não sofre nenhum tipo de fiscalização. Ela passa pelos escâneros do terminal, mas ela não sofre uma fiscalização física. Então, a partir do momento que o despachante preparou a documentação, pagou os tributos, registrou a declaração de importação, essa mercadoria está liberada para seguir para o importador. Mas as mercadorias que são parametrizadas no canal vermelho ou canal cinza, elas sofrem a intervenção de um auditor fiscal. Ele tem que fazer a conferência física dessas cargas. Então, essas cargas estão sofrendo um atraso e, como consequência desse atraso, um custo maior. Ou seja, o prejuízo acaba indo até para o consumidor, dependendo da carga. Não tenha dúvidas. O importador vai repassar esse custo maior para o consumidor final. Será que tem como a gente dizer, a gente não está falando se a greve é legal ou ilegal, mas por que isso entrou em greve? O que a categoria pede? Ela está pedindo uma participação em cima das autuações que eles fazem. Eles queriam um aumento salarial. O governo, pelo que eu entendo, disse que neste momento não seria possível. E agora eles querem uma participação em cima das autuações feitas na importação. Então, isso desde novembro de 2017. Exatamente. Então, a gente está, durante todos esses meses, sofrendo uma espécie de operação padrão. É dessa forma que eles estão trabalhando? Sim. Eles trabalham um dia sem computador, um dia não liberam as cargas, eles até conferem e não liberam. Então, tudo de acordo com as assembleias que são feitas pelo sindicato dos auditores. Algo de uma forma muito mais lenta que acaba trazendo um certo prejuízo e um custo muito maior no produto final. É isso? Exatamente. E para completar, semana passada, os analistas tributários também entraram em greve. Ou seja, praticamente toda a parte, a doaneira da Receita Federal. E no próximo bloco a gente entende um pouquinho mais sobre a greve dos auditores fiscais. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é o Porto de Santos. E sobre isso a gente conversa com Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Nívio, a gente está conversando sobre a questão da greve dos auditores fiscais. E você mencionou no primeiro bloco a questão de três canais. O canal verde, o canal vermelho e o canal cinza. Como é que é feita essa análise de risco desses produtos para saber para qual canal ele vai? A Receita Federal, durante alguns anos, ela já vinha analisando as empresas que operam na área de importação, os países que muito provavelmente trazem problemas com produtos importados. Então, a Receita Federal já tem, digamos, uma análise desses produtos e dos países que criam risco e das empresas. Então, essas empresas hoje que eles consideram seguras, elas têm 99% das suas mercadorias destinadas ao canal verde, ou seja, liberação sem conferência física. Aquelas que apresentam algum grau de risco, elas são direcionadas ao canal vermelho. O canal vermelho, ele é feito uma conferência física, ou seja, uma contagem das mercadorias, se a mercadoria realmente é aquela que foi despachada, ou seja, que foi declarada à Receita Federal. Quantidade também. Quantidade, valor. E o canal cinza, ele trabalha, além de quantidade e valor, ele trabalha, quantidade e produto, ele trabalha o valor. O canal cinza, ele trabalha muito em cima de valor. Se não existe um subfaturamento dos produtos. Se não bate alguma informação do que está na nota, esse produto, ele é bloqueado, é isso? Sim, e o importador é chamado a prestar esclarecimentos. Caso ele não consiga comprovar aquele produto, não consiga comprovar o valor, essa mercadoria é apreendida pela Receita Federal e futuramente ela poderá ir a leilão ou ser destruída. Agora, com a questão dessa greve, dessa operação padrão, quanto isso tem prejudicado em relação a tempo? Tem como a gente mensurar quanto tempo levaria uma carga e hoje quanto tempo está levando para essa liberação? O canal verde é liberação imediata. Sim, imediata. O canal vermelho, nós liberávamos uma carga em 24 até 48 horas no máximo. Hoje, esse tempo está indo a 10, 12 dias. Depende muito da fiscalização e do terminal onde a mercadoria está. O canal cinza, que é um canal um pouco mais complicado, ele pode demorar até 90 dias ou mais. E esse é um prazo que antes levava quanto tempo? Não, o canal cinza, ele sempre teve uma fiscalização um pouco mais apurada. Ou seja, eles pesquisam mesmo se o valor declarado condiz com o produto que está chegando ao país. Agora, com essa operação padrão? Aí o tempo pode ir até 180 dias. Tem mais. A fiscalização, ela tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Agora, a Receita Federal publicou a portaria número 310, que interfere no controle aduaneiro. Mexe, inclusive, nos plantões noturnos dos servidores. Isso é benéfico? O que significa isso? Nós acreditamos que isso aí é uma redução de custos. A Receita Federal, no passado, ela tinha em cada terminal alfandegado uma média de 2 a 3 auditores para fazer as conferências. Hoje, não tem mais. E nós acompanhamos aí há anos a redução de número de fiscais dentro da alfândega do Porto de Santos. Para combater tudo isso, eles trabalham muito com a parte de informática, a parte de tecnologia de informática. Na questão dos plantões, eu acho que afeta um pouco mais a navegação. E tem a questão de navios atracando a qualquer momento. Então, eu acho que isso aí afeta um pouco mais a parte de navegação. O que é possível a gente falar sobre a política de exportações? Olha, eu estive em um evento agora da Apex, que é o órgão responsável do governo por incentivar a exportação brasileira. E lá foi falado que o Brasil representa 1% de todas as exportações mundiais. Ou seja, pelo tamanho do nosso país, isso é uma porcentagem risória. Nós teríamos que estar pelo menos com 3% ou 4%. Segundo, falaram neste evento, se nós conseguimos, de 1, passarmos a 2% a nível mundial, isso significa 5 milhões de empregos. Ou seja, o comércio exterior é a saída para o desemprego. Agora, por que a gente não chega nesse número, então? Olha, o governo tem feito os esforços de mostrar o produto brasileiro lá fora. O que eu acho que falta, às vezes, é um pouco de qualidade. Hoje, eu diria que 50% das nossas exportações ou mais é agronegócio. Açúcar, soja, café, carne. E o produto industrializado brasileiro, ele ainda não tem um mercado muito forte no exterior. A questão da operação carne fraca, deu uma enfraquecida nesse produto que antes era um dos carro-chefes? Sim, o Brasil chegou a ser o número um no mundo de exportação de carne. Houve, sim, um problema sério, principalmente na Europa, na Rússia, que é um grande consumidor de carne. Mas agora já está sanado. Nós trouxemos o ministro Blairo Maggi no nosso auditório e ele explicou toda a questão da carne fraca, tudo o que foi feito pelo governo para recuperar o prestígio da carne. Agora, a gente percebe que em todos os setores do Brasil existe a interferência da corrupção. A questão da carne fraca também foi uma delas, onde se tenta maquiar, todo mundo querendo tirar vantagem de alguma forma. Como é que o senhor vê esse momento que o nosso país está vivendo? O senhor acha que existe um momento ainda de a gente ter uma reversão nesse quadro? Olha, eu acho que o momento é esse. Em virtude da própria Lava Jato, do que vem acontecendo com o nosso país, muita gente tem acordado em relação a isso. Eu acho que o país é bom. O que nós precisamos é ter bons dirigentes. Eu não costumo muito falar de política, porque eu não gosto de política, para falar a verdade, mas nós temos que estar presente, porque eu acho que é um momento muito bom, agora no ano de 2018, para que nós conseguimos mudar um pouco essa questão da política, trazer pessoas mais sérias para trabalhar. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. E sobre isso a gente conversa com Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Adoneiros de Santos e região. Nívio, gostaria de abrir esse bloco agora falando sobre a Anvisa. Como é que o senhor vê a estrutura da Anvisa? Olha, a Anvisa, ela já causou muitos problemas, principalmente no Porto de Santos, onde no passado nós tínhamos aí 30, 40 dias para o deferimento de uma licença de importação. Isso gerava um custo absurdo para os importadores, principalmente de medicamento. Hoje, com a fiscalização remota, o que é a fiscalização remota? Os fiscais, eles conseguem conferir uma licença de importação em outros estados. Só para você ter uma ideia, no passado entravam 200 a 300 licenças de importação por dia. E a Anvisa de Santos tinha somente 7 fiscais para fiscalizar, não só essas licenças, como também as embarcações, os navios. Era um número insuficiente. Em outros estados, por exemplo, nós tínhamos 7, 8 fiscais para analisar 20, 30 licenças. Um número muito menor, né? Um número muito menor. Então, o que a Anvisa fez? Hoje ela faz uma fiscalização remota. Os produtos mais simples, quando a licença de importação entra pelo Porto de Santos, ela segue para qualquer outro posto da Anvisa, onde um auditor fiscal pode fazer o deferimento dessa licença. Então, os tempos caíram bastante. Hoje, em Santos, nós estamos com de 5 a 7 dias para o deferimento de uma licença. Estamos, às vezes, em 10, 7, 5. Na verdade, não só a Anvisa, como vários órgãos, eles vêm se modernizando para poder entrar dentro do Portal Único do Comércio Exterior. O Portal Único, na verdade, está sendo desenvolvido pelo MDIC, pela Receita Federal, onde todas as informações referentes à importação vão estar dentro do Portal Único. Antigamente, você tinha que apresentar o mesmo documento à Receita Federal, ao Ministério da Agricultura, à Anvisa, para carregamento. Ou seja, você tinha uma repetição de documentos. E com o Portal Único, não. Concentra tudo no mesmo lugar. Exatamente. E cada órgão vai buscar o documento que é necessário para si. Isso, além de custo, obviamente, reduz o tempo também. Tempo, lógico. E torna o Brasil mais competitivo lá fora. A gente falou da questão do ICMS no início do programa. Eu queria agora voltar para a questão do ISS. Há alguns meses, há poucos meses, se falou sobre o reajuste do ISS. Foi votado na Câmara de Santos. O aumento ocorreu mesmo? Ocorreu de 3% a 5%. E, lógico, isso vai ser repassado ao importador, que vai ser repassado ao consumidor final. O que isso acaba ajudando a cidade de Santos? É o imposto que se arrecada sobre os serviços e vai para a Prefeitura. Exatamente. Na verdade, o ISS foi acrescido para os terminais portuários. Então, a Prefeitura vai ter um ganho maior com as mercadorias que passam pelo Porto. Agora, recentemente também surgiu a questão do IPTU. Alguns terminais não pagavam o IPTU. Agora foi determinado que se pague o IPTU. E isso acaba gerando um benefício para a cidade do Guarujá e de Santos. Tem essa ideia de quanto pode chegar a essa receita? Olha, a última notícia que eu li, esse valor, eu estou falando dos valores atrasados, estava em algo perto de 600 milhões de reais. Quer dizer, em valores que deixaram de ser arrecadados. Só dos atrasados. Exatamente. Agora, mensal deve vir em torno de quê? 200 mil? Não, não tenho como mensurar. Aí tem que ser os terminais ou associação brasileira de terminais retroportuários, arbitrar. A gente está falando de uma questão de duas cidades que vivem um momento de crise, como todo o restante do país. Quer dizer, esse dinheiro acaba vindo numa boa hora. Ah, sim. Se for utilizado... Para equilibrar as contas, né? Se for bem utilizado. Se for bem utilizado. Nós temos um grave problema na entrada da cidade, que isso já vem há anos. Desde 1973 se fala na ligação Santos-Barujá. Então, tudo isso vai passando governos, seja municipal, seja estadual ou até federal. Isso não é feito. Para um porto do tamanho de Santos, eu acredito que nós tiraríamos muitos caminhões daqui de dentro da cidade. O Notícias em Debate recebeu nos últimos dias o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, recebemos também o deputado federal, o Papa, e os dois acabaram mencionando essa questão da problemática da entrada da cidade, né? Foi-se falado que a questão do município já foi resolvida, está sendo feita. A questão do governo do estado já deu entrada para os primeiros trabalhos. Falta a questão do governo federal, que até agora ninguém sabe o que vai acontecer. Quer dizer, isso seria um dos fatores mais importantes para a logística do porto de Santos, resolver de uma vez por todas essa questão da entrada de Santos? Olha, Roberto, é inaceitável uma entrada do maior porto da América Latina estar na situação que está. Alguns dias atrás, houve uma chuva muito forte, nem caminhão começava a entrar em Santos, conseguia entrar em Santos. Então, muitos exportadores perderam navios. Então, tudo isso gera problema. Nós precisaríamos já ter uma entrada um pouco melhor. São esses pontos, Nívio, que quando a gente fala que o porto de Santos tem que melhorar a sua competitividade, esse é um dos pontos que eu acho que é de suma importância. A gente fala do maior porto da América Latina, onde é um porto que tem grandes problemas relacionados à logística, onde as pessoas não conseguem levar e trazer o seu produto. Isso porque é o maior porto da América Latina. Por isso que a gente acaba perdendo para outros portos também. Eu não tenho dúvidas disso. Hoje, nós temos terminais investindo milhões de dólares para poder se modernizar, deixar um porto ágil. E quando sai da área alfandegada ou sai dos terminais, você encontra esse problema de levar essas cargas para os seus destinos ou de chegar a essa carga para ser exportada. Então, esse é um grande problema que eu não diria o porto de Santos, eu diria a cidade de Santos vem enfrentando. Nós precisaríamos ter um acesso melhor para que o porto fosse, inclusive, mais competitivo. A gente fala da cidade de Santos, mas o porto, ele é da União. Então, por isso que eu te pergunto da questão do governo federal, da iniciativa do governo federal, que às vezes parece que não se move, como se fosse um problema que não é dele. Eu vi alguns empresários defendendo que o porto de Santos deveria passar para o governo do estado, que aí sim nós teríamos, digamos, mais investimentos, uma melhor atuação dentro do porto. Ou seja, ele seria até mais competitivo. Mas enquanto for do governo federal, ficamos na dependência das ações que são tomadas lá pelo governo. Agora, você mencionou agora também a questão da ligação seca de Santos-Guarujá e, nesse ponto, o deputado estadual Caio França também esteve aqui e falou da perspectiva do governador Márcio França de, pelo menos, deixar alinhado essa questão. O senhor acredita que isso realmente aconteça? Eu espero. Ou pode ser mais uma conversa que se tem de vários governantes? Olha, Roberta, numa das entrevistas, um palestrante me mostrou um jornal, a tribuna, de 1973, foi a primeira vez que falaram numa ligação seca entre Santos e Guarujá. Em que ano foi isso? Em 1973. Estamos em 2018. E até agora a gente não viu nenhuma ação concreta em cima disso. Vamos ver se nesse século a gente resolve isso. Eu acho que facilitaria muito as coisas. Hoje, aquele sistema de balsas é ultrapassado. Você volta e meia, vê os jornais aí uma hora, 40 minutos de fila. Existe muita gente que mora no Guarujá e trabalha em Santos e vice-versa. Então, isso facilitaria muito para a Baixada Santista. Ok, então, Nívio, muito obrigada pelas suas informações. Imagina, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho